...de alguém, o amor é dar abrigo, se a tempestade vem, e quando tudo é escuro e a vida é solidão, o amor é que ilumina o coração. O amor, talvez, é a janela que a luz do sol nos traz, e os contínios da terra, e o amor é muito mais, e mesmo a que não queira ver o sol com sua luz, o amor suar e mente ao sol conduz. O amor, quem sabe é como a flor, talvez o mal me quer, pra qualquer um é do sua dor, é um jeito de querer, tem gente que até mesmo diz que amou e é infeliz, e existe até quem se cansou e nunca mais tentou. O amor, talvez, se faça, de conflitos e paixões, ou das vidas que eram palhas, esquícios e ilusões, mas se eu viver mil anos, e então recomeçar, lutando pelo amor, faz-me encontrar. O amor, talvez, se faça, de conflitos e paixões, mas se eu viver mil anos, e então recomeçar, lutando pelo amor, faz-me encontrar.